E aí galerinha, beleza? Começando mais um videozinho maravilhoso e hoje o videozinho, rapaziada, eu vim trazer um kit de sobrevivência que eu estou montando já tem alguns meses e hoje ele está 99% pronto, cara, falta só um detalhezinho aqui, outro ali, mas ele já basicamente está pronto e está legal aí para ser usado numa emergência ou até mesmo aí no dia a dia, né cara? É um kit de sobrevivência, mas ele tem tudo para mim estar usando aí assim que eu precisar, de acordo com as minhas necessidades, certo? Ele tem tanto o modo aqui para a saúde, né? Como tem o módulo também que é os pepereco que eu consiga fazer fogo, que eu consiga sobreviver na mata aí. Então eu vou mostrar para vocês, lembrando que essa caixa é impermeável, certo? Ela é uma caixa que ela serviria também como uma garrafa de água porque ela tem uma vedação e a água não sairia aqui de dentro, tá? Abrindo ela aqui, cara, ela é bem firme, bem segura e eu tenho aqui o lado, como eu disse, dos gadget e aqui eu tenho o ladozinho aqui que fica os utensílios de saúde. Eu vou mostrar bem rapidão para vocês verem, vou tentar colocar exposto aqui, é uma coisa simples. Aqui eu tenho o esparadapo, todo mundo conhece o esparadapo. Eu tenho uma fita aqui que é para, caso tenha algum corte no dedo, ela segura ou no braço, ela é uma fita assim, tipo uma microporosa, só que só cola nela mesmo. Aqui eu tenho duas coisas, aqui eu tenho sal e eu tenho mel, cara. O mel a gente sabe que serve para uma garganta, né, uma inflamação, infecção e o sal é para dar sabor no alimento e até mesmo fazer uma reação química aí. Cara, tem umas formiguinhas aqui embaixo que está me dando no pé, velho, umas lava-pé, meu Deus. Uma faixinha, né, aquelas faixinhas de enrolar, né, atadura, né, uma atadura. Aqui eu tenho dois vidrinhos aí com 50 pastilhas a cada um, isso aqui é um purificador de água muito bom, muito poderoso aí. Ele purifica a água branca, esse outro aqui dá um sabor, deixa a água mais alcalinizada, mais própria para beber, certo? Então tem 50 pastilhas a cada um deles, é um vidrinho pequenininho. Aí aqui dentro, cara, não vou mostrar um por um, mas aqui dentro eu tenho vários band-aids, eu tenho grandão, eu tenho vários pequenos. Aqui eu tenho vários comprimidos, eu tenho luva de procedimento cirúrgico, aqui eu tenho essa, inclusive dá até para eu usar, porque isso aqui é repelente de inseto, ó. E aqui eu tenho vários, vários, vários band-aids, tentar mostrar por cima para vocês. Vem aqui vários comprimidos, ibuprofeno, antisséptico, eu tenho o de pirona, eu tenho vários remédios mesmo assim para dores, dores de cabeça. Tem até ali antibiótico, cara, certo? E tenho aqui também, como eu disse, vários band-aids, ó, tem vários, vários, tem pelo menos uns 10 band-aids desse aqui. Então tem uma variação muito grande aí, cara. Aqui eu tenho um squeezezinho que eu posso encher de água e ficaria como uma garrafa de água portátil, né? Mas o mais certo é usar ele junto com esse filtro aqui, esse filtro aqui é um sour, né? Esse filtro americano, ele elimina 99,9999% das bactérias e qualquer parasita da água. Então eu posso, em qualquer rio, encher de água, rodar ele na ponta e beber aqui nessa outra bica, nessa outra ponta aqui. E eu beberia uma água totalmente tranquila, hein? Ah, tem uma dúvida ainda? Você pode usar uma pastilha dessa na água. Mas só isso aqui já dá conta do recado facilmente, cara. Indo aqui pro outro lado, bom, ali tem muita coisa, é o suficiente pra pelo menos 4 pessoas aí ficar de boa, né, cara? Indo aqui pro outro lado, aqui eu tenho um paracord que dentro dela tem vários fiozinhos aí que eu posso usar tanto pra pesca, como pra montar um acampamento, até mesmo fazer uma arma, um arco e flecha aí, entendeu? Fazer uma parada assim e eu posso usar isso aqui, certo? Tem um alfinete aqui que serve pra tirar um espinho, serve pra prender uma roupa, caso solte e tal. Então o alfinete é bem útil aí, então o paracordezinho. Aqui eu tenho uma seringa que eu vou ver o biquinho dela onde eu coloquei e por isso que eu vou deixá-la aqui pra mostrar mais no final. Aqui eu tenho um vidrinho de álcool, esse aqui é um álcool 90, ele serve tanto como um antisséptico, inclusive vou dar-lhe no meu pé ali agora, que a fida da formiga tá lhe dando bonito aqui, ó. Esse aqui é um álcool fator 90, alguma coisa assim, além dele ser extremamente inflamável, ele é antisséptico pra uma picada de inseto, né? Uma picada aí, vai desinfectar uma ferida também e ele tem assim uma quantidade generosa aqui de álcool, né? E ele é bem vedado. Aqui eu tenho uma borracha de soro que eu poderia fazer um torniquete, caso eu vá machucar muito feio a mão ou a perna, como eu também posso usar pra fazer um estilingue aí, eu poderia fazer um estilingue aí pra caça, ó. Então aqui uma borrachinha, eu chamo borracha de soro. E aqui o mesmo, é aquela mesma, só que essa é quadrada, diferente daquela, essa uma já vem com maia, já vem com tudo. Ela já vem com absolutamente tudo, então é só eu catar e colocar na furquilha aí, porque ela já vem completa. Aqui eu tenho um isqueiro padrão, né? Isqueirinho padrão. Aqui eu tenho uma caixa de fósforo, né? De plástico impermeável. Dentro tem vários fósforos, ó. São fósforos grandes, né? Como vocês podem ver. É uns fósforos bem grandes, bem cabeçudo mesmo. E por dentro aqui eu tenho alguns riscadores, né? Que é aqui uns três acendedor, né? Que é aquela parte que acende no fósforo. E aqui fora eu tenho uma também, ó. Que eu posso riscar na caixa aí, ó. Certo? Então aí é uma caixa de fósforo à prova d'água e muito forte, cara. Eu tenho aqui uma serra, mano, uma serra assim... É uma serra de mão, uma serra de dedo. Na verdade aqui é um fio de aço extremamente afiado, enrolado vários outros aços nele, ó. E aí você coloca o dedo aqui de um lado, ó. E coloca o dedo do outro, ó. E ela ficaria assim. E aí você passaria ali na tua madeira e ficaria serrando. Ela serraria. E outro também você pode desmembrar o animal. Que é um animal grande que você tem aí matado pra comer. Você pode desmembrar o animal usando isso aqui. Ele corta aqui em pouco segundo. Ele consegue arrancar um braço. É muito, é muito, muito forte aquilo ali. Aqui eu tenho mais uma quantidade bem generosa de fósforo. Esse fósforo aqui, o que é legal dele é que esse fósforo aqui, ele é a prova d'água. Como a prova d'água, chefão? Eu posso acender ele, enfiar a minha mão dentro do rio, lá embaixo, e erguer. Ele tá apagado, de repente ele se acende sozinho por causa da reação química interna. Então ele não é possível ele apagar com chuva, com tempestade, até mesmo dentro do rio. Ele não consegue apagar ele. Ele sempre vai estar aceso. Muito bom pra você fazer fogo aí, porque ele solta uma faísca muito intensa, cara. Vocês vão ver como ele solta uma faísca muito intensa. Olha, olha que chega aqui, olha, olha se assoprar. Não apaga. Ele não apaga. Ele apaga quando ele chega ao final. Então ele é um fósforo aí pra ele pegar combustão em qualquer lugar, pegar fogo em qualquer lugar, certo? Aqui eu tenho um canudo que eu posso conectar o meu squeeze, ou até mesmo alcançar uma água dentro de uma pedra, alguma coisa assim. Ou eu posso simplesmente colocar aqui e beber direto do rio. Igual mesmo beber água de canudo, certo? Beber numa garrafinha de canudo. Aqui eu tenho uma lanterna chamada LED Lancer. Essa é uma lanterna muito boa, uma P4X. É uma lanterna aí, ó, que ela é extremamente forte. Muito, muito, muito forte, cara. E ela consegue ficar mais de 20 horas acesa aí. E ela usa duas pilhas palito. E eu posso colocar aqui e deixar cinco anos aqui dentro que ela não descarrega. Aqui eu tenho um apito Nightcore. É o NWS10, cara. Esse aqui é um apito com extrema altura. Ele tá entre os três apitos mais altos do mundo, cara. Óbvio que vocês não vão ouvir, né? Porque o microfone não vai captar. Mas dá uma olhada. Além dele ser... Meu Deus do céu. Ó o som, véi. Depois de um segundo eu vi o som indo muito longe. Esse apito aqui, ele pode ser ouvido até 10 quilômetros dentro da mata. É mole? Pois é. Até 10 quilômetros ele é feito inteiro em titânio, cara. Então é um apito Nightcore aí. Eu comprei no Brasil esse. Eu paguei cerca de 250 reais nesse apito, tá? Aqui eu tenho um OB. Eu preciso de mais uns quatro ou cinco. Aqui é um OB, aqueles OB feminino que mulher usa, certo? Esse aqui, por que a gente usa ele? Porque ele tem muita bucha de algodão aqui dentro. Então eu posso facilmente aqui fazer um starter de fogo aqui. Espedaçar ele. Ele vai virar uma bola desse tamanho. E eu posso soltar uma faísca e ele pega fogo instantaneamente. Então OB a gente usa muito, tá? Outra coisa que eu não tenho aqui que eu usaria seria preservativos. Porque você consegue colocar muita água dentro dele sendo um objeto muito pequeno. Então você conseguiria colocar dois, três, quatro litros de água dentro dele. E até mesmo de pendurar no pescoço, carregar, né? Um de cada lado. Então o preservativo é o que eu vou comprar, que eu falei que faltava. Então faltava isso aqui, o preservativo. Pra mim carregar aqui serve também pra sobrevivência, tá bom? Aqui eu tenho duas isquinhas, né? Que fica presa aqui na lateral. É isquinhas normal, ó. Tem duas isquinhas normal, certo? Uma isquinha, né? Já pronta. Aqui eu tenho um coisinha pra enrolar uma linha de pesca, né? Pra mim não deixar jogada, enrolar a linha de pesca. Aqui eu tenho um pedacinho de cola quente pra vedar um bote, né? Pra mesmo colar alguma coisa que precisa. É só esquentar com isqueira aqui e encostar. Ela já vira cola e você cola. Então um bastãozinho de cola quente. É uma cola bem diferenciada, cara. Aqui dentro, cara, eu não vou abrir esse, rapaziada. É que eu fiz ele pra no caso de sobrevivência mesmo. Eu posso fazer um vídeo só dele. Essa é uma pílula, cara, razoavelmente pequena. Aqui dentro eu tenho mais de 50 anzol, mais de 100 metros de linha. E eu tenho vários, vários tipos de iscas, inclusive artificiais. Umas 5, 6 iscas artificiais aqui dentro. E ela é uma pílula vedada, né? Se eu abrir, ó. Ó, vocês vão perceber, ó, a quantidade de coisa. Então eu não quero abrir porque ele vai espalhar tudo, ó. E aqui eu tenho muita coisa, sabe que é colherzinha de isca artificial. É muita coisa mesmo. Como ele é vedado e eu não quero abrir, eu posso fazer um vídeo só dele. Então aqui, só aqui, eu tenho um kit completo. Até mesmo a pederneira pra fazer fogo. Eu tenho um kit completo de sobrevivência aqui, de pesca. Só aqui, tá? Só aqui nesse bastãozinho, desse tamanzinho. Aqui eu tenho dentro permanganato de potássio, que ele serve pra mim jogar numa água e eu banhar uma ferida, desinfectar uma machucada. Ele serve pra vários outros fatores. É catapória, várias coisas. Serveria o permanganato de potássio aí, ó. É uma pílula pequenininha, né, cara? Bem pequenininha. Aqui eu também tenho permanganato de potássio, só que eu tenho junto com esse vidrinho aqui. E vocês vão entender o que é, pra que serve esse permanganato de potássio. Vou fazer o teste pra vocês agora e depois eu continuo com o review. Eu vou fazer nesse aqui, ó. Até porque é o mesmo, tá? Eu não vou abrir ali que eu deixei bem vedadinha. Esse aqui é mais fácil de abrir, ó. Eu vou colocar um pouquinho de permanganato de potássio. Ele é um pó bem fininha. Tá vendo? É um pó bem fininho que você encontra em farmácias aí no Brasil, tá? Botei um pouquinho dele, ó. Mas é só um pouquinho. É só uma pitadinha. Geralmente a gente faz isso em cima desse algodãozinho aqui, ó. Mas eu coloquei só pra vocês verem. E aí eu venho com a glicerina. Isso aqui é glicerina. É glicerina que ela tem uma pecinha que eu preciso apertar pra abrir, ó. E ela vê um vidrinho. Isso aqui é um vidrinho de óleo, cara. De aplicar óleo. Eu tirei, lavei e coloquei glicerina. E quando eu pinga a glicerina em cima do permanganato, uma gotinha e só dou uma misturada, olha o que acontece. E temos fogo. Certo? Vou apagar aqui, né? Temos fogo por reação química, cara. E é razoavelmente bem pequeno aqui o permanganato, ó. O permanganato serve pra mim colocar na água. Lembra aquele comprimidinho roxo? Que a tua avó, quando você tava com alguma ferida, alguma coisa, ela fazia você sentar numa bacia, botava aquele comprimidinho roxo, ficava a água toda roxa? Pois é, aquilo é permanganato e potássio. Que é isso aqui. Só que esse é em pó. É como... Você pode comprar como? Compre o comprimidinho, ele é pequenininho. Apenas um daquele você esmaga na mão mesmo, numa madeirinha, alguma coisa. Esmaga na mão e bota uma gotinha de glicerina e dá uma misturadinha. Misturadinha, ele já pega fogo em pouquíssimos segundos. Esse aqui, como é muito puro, ele pega em dois segundos, três segundos. Se você colocar a quantidade certa, cara. Então permanganato, só aqui, aqui eu tenho fogo. Porque é uma gotinha só que usa, cara. Eu tenho fogo aí pra usar. E pelo menos seis meses fácil. Lembrando que eu posso usar a brasa de um dia pro outro. Então, cara, é meio que infinito, né? Então permanganato de potássio e glicerina, tá bom? Aqui eu tenho um enroladinho de linha de pesca, né? É uma linha bem forte. É uma linha cinquenta, se não me engano. Então ela consegue resistir muito bem. E ela tem mais cinquenta metros de linha. Eu poderia fazer várias coisas. Desde uma arma primitiva pra mim caçar. Até mesmo pra mim pescar aí, né? Que seria o principal. Aqui eu tenho o biquinho que eu disse da minha seringa. Esse biquinho aqui serve pra mim tirar água de algum lugar. Serve pra mim, por exemplo, pegar uma água e lavar uma ferida. Serveria pra mim apertar próximo do olho pra expulsar ali. Ou até mesmo puxar com essa pontinha, que ela não é muito afiada. Pra mim puxar um cisco, alguma coisa. N fatores daria pra mim fazer com isso aqui, cara. Várias, várias coisas. Então é uma seringa aí, né? Que eu posso, de 10ml, que eu posso usar com esse biquinho ou sem o biquinho aí, tá bom? Aqui, a gente tem um plástico de três metros aproximadamente. É uma manta térmica metalizada. Que ela serve tanto pra sinalizar um local que você esteja, né? Pra um possível resgate. Como também te deixar aquecido aí num momento de muito frio, né? Uma hipotermia. Seria essa manta aqui. Cabe duas pessoas adultas embaixo fácil, tá bom? Esse canivete aqui é alga parte também. Assim como esse utensílio de pesca aqui é alga parte. Esse canivete é alga parte porque ele é completo. Só ele eu consigo sobreviver. Porque ele tem conteúdos aqui de pesca. Ele tem um espelho. Ele tem agulha e linha de costura. Ele tem band-aid. Aqui desse lado aqui eu tenho uma isca. Aqui agora eu tenho isca artificial. Aqui dentro, aqui ó. Aqui, deixa essa isquinha fora. Eu tenho sabiqui aqui dentro, já com linha. Aqui eu tenho uma mini xaira. Eu tenho aqui uma pedra de amolar. Do outro lado eu tenho uma bússola que funciona. Aqui eu tenho três tipos de linha. Mais de 100 metros de linha, certo? Aqui dentro eu tenho uma pederneira, né? De tamanzinho bom já aí, ó. Uma pederneira, ó. Pra me riscar e fazer fogo, certo? Aqui eu tenho um canivete com 33 funções. Ele tem lâmina. Eu já mostrei ele. Ele tem lâmina. Dois tipos de lâminas. Ele tem aqui palito de dente, ó. Aqui eu tenho abridor de saca-rolha. Aqui eu tenho uma chavinha de óculos, ó. Que eu posso apertar um óculos. Aqui, ó, no cantinho. Não sei nem se dá pra ver na câmera. Eu tenho uma agulha, ó. Um alfinete, certo? Aqui eu tenho uma caneta pressurizada. Que dá pra me escrever de ponta cabeça. Aqui eu tenho pinça, né? Então, 33 funções. Eu tenho lupa pra mim fazer fogo solar. Ou eu posso também ver um espinho no dedo. Eu tenho vários tipos de chave, ó. É Philips, ó, abridor de lata. Ó, tem chave Philips, certo? Tem alicate. Funciona muito bem o alicate. Aqui do lado do alicate eu tenho uma tesoura, cara, ó. Que corta muito, muito mesmo. Valeria um vídeo só dele. Só dele já valeria um vídeo. Aqui vem uma bolsinha, ó. Que eu já tava mostrando e a câmera pausou de novo. Aqui vem uma bolsinha. Você abre e ela tem aqui dentro seis cartãozinhos. Esses cartãozinhos, cara, eles são de inox. É mais fino que um cartão de banco, por exemplo, né? Ele é um pouquinho mais grosso que um cartão de telefone. E ele vem, é, objetos altos destacáveis. Só você empurrar que ele quebra do cartão. Você tem faca, ponta de zarabatana. Você tem isca artificial. Tem vários tipos de anzol e agulha. Aqui você tem pontas de flechas, ó. Você tem faca, tem peixinha artificial. Tem botão de camiseta. Tem serra aqui que você pode destacar e usar. Aqui também, ó. Aqui tem uma mini lança pra você colocar e pegar peixe na beirada. Aqui tem outro tipo de lança. Ponta de flecha de novo. Que usa muito, ó. Aqui outra pontinha de flecha, né? Aqui tem agulha, serra. Aqui tem uma faca um pouco maior. Botão de camiseta, anzol. Aqui vem garfo. Ponta de flecha, que é o principal objeto, né? Agulhas. Isso aqui eu não sei pra que serve, mas a gente acha alguma coisa pra ele. Vários tipos de serra aí. Vários tipos de anzol, certo? Vários tipos de coisa bem, bem assim, diferenciado, né? E agora, mostrar aqui pra vocês o principal, na minha opinião. Essa aqui é uma pederneira profissional, rapaziada. Da Exotac, né? O que muda dela pra uma pederneira tradicional, né? Que seria essa pederneira, já dá pra ver pelo tamanho, né? Já muda o tamanho. Mas essa é feita aqui de magnésio e essa aqui é feita de ferrocerium. Qual que é a diferença? Quando você risca essa, o fogo sai a faísca. Vamos ver se eu consigo riscar aqui, ó. O fogo sai a faísca e ela some em seguida. Ela faz igual uma faísquinha daquelas velinhas de aniversário, ó. Ó, ainda tá durando um pouquinho mais porque eu tô usando o modo serra, que ele faz um buraquinho na pederneira, então ele corre mais e ele aumenta a faísca, que é o mais recomendado, né, ó. Então dá pra usar muito bem, é muito boa, porém não tem como comparar com uma profissional, cara. Você viu que o fogo vai muito mais longo, ó. Ó, eu não preciso nem força, ó. Ó, vocês percebeu, ó. Ó lá, o fogo, ele fica aí quase que o dobro aceso, ó. E detalhe que ele acende molhado, eu posso molhar e mergulhar ele dentro de um balde e riscar, ele funciona do mesmo jeito. E ela aqui dentro aqui, ó, aqui você pode trocar essa parte, né, aqui dentro ela tem buchas, né, aqui eu tenho várias buchas, ó, que é altamente inflamável, tocou nela, ela já pega fogo. E aqui eu tenho aqui vários metros de fita enrolada, julgo eu, nunca desenrolei, mas eu acho que tem bastante. É uma fita que ela, ela também serve pra você fazer uma tocha de fogo, por exemplo, perdido no mato, enrola ela na tocha, ela vira igual uma bola de plástico na tocha. Então ela fica vários minutos pegando fogo aí. Então é uma fita. E, então, essa aqui é uma Exotac, essa aqui é a mais cara dos itens aqui, tirando os canivetes, obviamente. Essa aqui foi paga os 65 dólares, cara. Eu nem sei se tem no Brasil. Se tiver aí, vai beirar aí os 600 reais, 700 reais, não sei. Porque ela é bem difícil encontrar. Já essa outra no Brasil você paga vintão. Vinte pra setecentos. Então vocês imaginam a diferença de qualidade, né, cara? E essa aqui risca três mil vezes. Duas mil a três mil vezes. Essa aqui risca cinquenta mil vezes. A gente vai ver quanto, quantas vezes eu preciso fazer pra pederneira pegar o fogo, né? A gente vai usar essa amadora e também vai usar a profissional. Vamos primeiro na profissional, né? Vou colocar aqui posicionar. Lembrando que eu preciso puxar a pederneira e não empurrar o bit, né? Empurrar essa peça, né? Que faz o fogo. Que você pode fazer também com a tua faca, tá? Seguro e... Uma... Já pegou, ó. Ui, ui, já pegou. Já pegou. Na segunda. Se bater bem feito, na primeira pega. Agora a gente vai ver com a amadora, né? Aquela foi a profissional. Vamos ver? Pegou? Pegou, pegou. Não sei quantas vezes foi ele, mas foi mais de cinco. Dá pra perceber que a mascara é muito, muito, muito superior. Até porque a mascara é feita de ferrocerium e a outra é feita de magnésio, cara. Então, assim, a outra funciona? Funciona também. Pega fogo. Vocês viram que funcionou. Porém, ela pega fogo. É, assim, mais demorado. Você precisa usar muito mais vezes, né, cara? Já essa outra basta de um a três golpes ali e ela já pega, né, cara? Dá pra ver a estrutura aqui. Ela é muito superior. E vocês devem estar se perguntando, o que é isso na sua mão, chefão? Isso aqui é que eu ia preparar esses dois salmões. Um é do Atlântico, outro é do Alasca. Que eu ia fazer o vídeo, né? O fogo no chão e tal. Porém, olha o tamanho que tá esse vídeo. Já tá enorme. Eu não gostaria que ele tivesse tão grande assim. Mas os problemas da câmera, toda hora pausando, pausando, pausando. E daqui, dali, vai ver. O vídeo fica gigantesco. Mas não tem importância. Eu também tenho aqui um alecrimzinho aqui. Acho que é alecrim que chama isso aqui? É alecrim? Acho que é alecrim, né? Que bota na carne. E eu vou preparar aqui esse salmão. Tanto do Alasca como o salmão que é o do Brasil, né? Que a gente tá acostumado. Que é o do Atlântico, né? Que é esse um aqui. Eu vou preparar os dois salmões aí. Mas vai ser no próximo vídeo agora. Então eu vou mostrar testando na prática esses objetos aqui, certo? Vou mostrar testando na prática aqui a pederneira. Fazendo fogo. Fazendo a fogo na buchinha. Eu vou mostrar eu indo ali na lagoa e bebendo água daqui do filtro, né? Mostrando tudo certinho. Esse no próximo vídeo. Agora ficou só como review mesmo dessa caixa. E pra incentivar vocês também, cara. Monte uma caixa dessa pra vocês. É muito interessante. É muito legal. E eu tenho certeza aí que vai ser de grande utilidade pra vocês. Tá, rapaziada? Esse dia nós não pescamos, tá bom? É, eu sei. Não pescamos. Cês querem pesca. Mas lembrando que esse canal nunca foi só de pesca. Ele também é de acampamento. Ele também é de culinária. Ele também é de comida. E ele também é disso aqui. Desses reviews, desse tipo de coisa que é relacionado à pesca. Queira ou não. Então você mulher que tem um marido e queira dar um presente também. Esse vídeo é pra você. Dê uma Exotac pra ele. Essa aqui é o Fariró de XL, tá? Fariró, R-D-X-L. Da Exotac. Exotac, tá? Ou Exotac. Dê uma dessa que eu tenho certeza que vai ser um homem muito, muito, muito feliz. O que vocês achou? É legal esse kit? Muito bacana, né? Escolha alguns desses itens aqui, rapaziada. Pra mim fazer os próximos vídeos. Vocês querem ver o quê? Eu bebendo a água do lago? Vocês querem ver o quê? Por exemplo, à noite, mostrando a lanterna. Vocês querem ver eu, sei lá, talvez curando algum machucado, usando esses utensílios. Eu tentando usar os cartões de sobrevivência, os fósforos à prova d'água. Vocês vão comentar abaixo, tá bom? Peço desculpa que a gente tá ausentado, eu sei. Ficamos aí seis dias que era pra postar pesca, não saiu a pesca. Fiz lá o vídeo com o chefinho. E o vídeo que eu fiz com o chefinho último, que é de caça. Que na verdade a gente tentou fazer a caça, né? Não deu quase visualização. Me desanimou demais. A galera não topa outro tipo de conteúdo. É só isso aqui. É só coisa relacionada à pesca e só pesca. Então assim, vou fazer o que vocês realmente querem, que vai ser pesca. Porém, eu vou trazer esse tipo de coisa aqui, que faz parte da pesca também, tá? Então no próximo vídeo a gente vai preparar o salmão. E vou usar um dos utensílios, principalmente a pederneira, pra fazer um fogo da hora. Aqui tem um mato a coisa mais linda. E eu vou preparar esse peixe lá no meio do mato, tá bom? A gente se vê, rapaziada. Não se esquece do like. Não se esquece do like. É muito importante, se inscreve no canal. Eu deixo aquele abraço pra vocês. Agradeço o carinho, fique na paz e lembre-se. É o chafonho sempre, moleque. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho